Bom dia pessoal, olha só o lote novo, na verdade uma novidade que nós temos aqui no viveiro É, goiaba da serra pessoal, olha só, coisa linda, goiaba da serra, olha o verde dessa planta bem cuidada Elas vão no vaso, no vaso de 11 litros, pode deixar um tempo aí nesse vaso Porque elas estão bem cuidadas, elas se desenvolvem bem nesse vaso E estão bem adubadas, então pode deixar um tempo aí, não precisa tirar no primeiro momento Pode deixar aí até uns 6 meses no vaso que ela vai bem, tá? Depois vocês colocam no solo, tá? Então aí, mudas lindíssimas de goiaba da serra, 1,70m já no vaso, tá? Então tá pessoal, dúvidas você sabe, né? Lá na seção de perguntas do site ou através do WhatsApp Olha só, o brilho das nossas plantas de goiaba da serra E aí, vai?